Estrelas como tu Pois eu pensei em ti Sorri ao olhar o céu Mas não encontrei estrelas como tu Então amanheceu E não digo que me surpreendeu Que poder jurar foi algo exemplar Estrelas como tu Estrelas como tu Sei defender do mim Tu sabes vou até ao fim Nunca encontrei estrelas como tu Só que a noite foi para dizer adeus Nos meus braços ficam marcas de desenhos Estrelas como tu Estrelas como tu Estrelas como tu Estrelas como tu Estrelas feitas para brilhar Estrelas feitas para brilhar A minha janela e olho do meu quarto andar Onde o céu É melhor É melhor Estrelas como tu 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 Estrelas como tu